A invasão incandescente do oceano. Imagens aceleradas dão a dimensão do encontro da lava do vulcão Cumbre Vieja da ilha espanhola de La Palma com as águas do mar. De acordo com o Instituto Vulcanológico do Arquipélago das Canárias nesta quinta-feira, o fenômeno contínuo formou uma língua de mais de 10 hectares de superfície. O fluxo de lava do Cumbre Vieja, em erupção há 11 dias, chegou ao mar na madrugada de quarta-feira após percorrer em torno de 6 quilômetros, devastando tudo em seu caminho. Desde então, com o vulcão expelindo material sem parar, a cascada de lava continua a desaguar no oceano atlântico. O delta em formação segue em crescimento. O governo do Arquipélago diz que a erupção afetou em torno de 476 hectares da ilha de La Palma, que tem uma superfície de cerca de 70 mil hectares. O fenômeno, que destruiu até agora cerca de 750 construções, não fez vítimas. A erupção levou 6 mil pessoas a abandonarem suas casas na ilha de 85 mil habitantes. Além disso, o cultivo de banana, a principal atividade econômica, foi gravemente afetado. A lava chegou ao mar sem produzir, até o momento, os efeitos mais temidos, como explosões ou ondas de água em alta temperatura, embora estejam sendo liberados gases potencialmente tóxicos. Para evitar um possível impacto dos gases tóxicos entre a população, a administração de La Palma mantém os bairros de Tazacorte, município onde a lava chegou ao mar, em confinamento desde segunda-feira.